É isso aí pessoal, voltando aqui a segunda parte, chegamos aqui agora na praça central da cidade Tá eu e o mozão, essa aqui é a Juliana, boa noite pessoal, essa aqui é a Marielena, a sogrinha Boa noite pessoal, é isso aí pessoal, essa aqui é a nossa caleta, melhor que a gente Pessoal, brincadeiras à parte né, agora nós estamos aqui na praça, nós vamos dar uma voltinha Filmar um pouquinho pra vocês poderem ver, se tiver tocando um vídeo, como eu já falei Tocando música né Perdão, é isso aí, deu falha no download, se tiver tocando música, pelo que eu tô vendo aí Parece tocando música, aí se o vídeo ficar silenciado é a gente que silencia pra não Dar problema num vídeo, num canal nosso né, enfim, porque se não dá problema num vídeo Dá direitos autorais, aí fica tocando a música do cantor né, o dono da música, vamos dizer Assim, aí possivelmente tá tocando música aí, aí depois né, vai dar uma passada aqui De gravar pra vocês verem só um pouquinho, como vocês já viram no canal nosso Ju e Júnior Aí né, vai acabar silenciando na hora da edição devido a música que tá tocando, beleza pessoal? Só vamos gravar um pouquinho pra vocês, então é isso aí Essa aqui é a minha namorada Juliana, chocolate e essa aqui é a sogrinha, repetindo novamente, Mareleira Aí nós estamos aqui na praça, lindas e maravilhosas Chocolate por causa de quê? Por causa dela ser morena, ela ser morena, então ela é chocolatão É isso aí É pessoal, vocês pensam que é fácil? Nunca foi difícil né pessoal? É, brincadeiras à parte né, bora gravar Começar aqui na parte de baixo, que tá tocando música ali em cima, então provavelmente o vídeo vai ter que ficar silenciado Ali é uma pizzaria Nessa casa da esquina Mames E o amor tá ali atrás, sempre fica pra trás Muita gente fala Deixa aí no comentário É pessoal, ressaltando, tô tocando música ali em cima, então a gente vai ter que silenciar Não vai ter outra forma Não vai ter outra forma Ali é um açaí novo que abriu esses dias, de Mateu açaí E ali é a pizzaria que eu tinha falado pra vocês Nossa casa da esquina ali Logo ali é a igreja da Praça Central Que está tendo um casamento Eu ainda não casei porque ele está me enrolando Brincadeiras à parte Eu sou um homem filho Pessoal, assim, ela me quebra na frente das temas Brincadeiras Não é brincadeira Porque tá cedo ainda Tá cedo ainda Ela tá novinha ainda Deixa ela ficar um pouquinho mais velhinha Apenas 22 aninhos É, eu só tenho 36 anos Mas parece aí de uns 20 anos mais ou menos Né mozão? Eu sei A mamis que aceitou o namoro virtual E ela tá de prova que nos conhecemos por internet Foi É o melhor gerro que eu já ganhei na vida Nunca acharia outro desse, viu? Obrigado Foi isso Agora gostei Eu nunca vou conseguir Se for pra achar outros Nunca vou conseguir achar outros Não acharás outros Esse não é gerro, é filho Esse é meu filho Obrigado Lembrando, minha mãe já tem eu de filho Então eu sou filha única Por isso que ela considera O gênio como filho Viu? E é isso Bora, Buki, bora Vamos indo Bora Bom, pessoal A gente vai ter que silenciar Quem tá tocando música ali Então não vai ter como deixar Tocando, né? O som É... O amorzinho tá falando ali atrás Que vai ligar pro irmão dele Pra falar com a minha sogra É É... Em outubro ele verá as mamãe Ê, rapaz Tá calor, rapaz Tá dando uma vortinha aqui na praça Ali tá um parquinho As crianças brincando Ah, ela vai comer Acabou É lanche Você é dentro dela O que você tá fazendo com ele? Deixado Você tá fazendo com o peado Ali em cima tá... É um senhorzinho que fica vendendo pipoca e brinquedo Tem uns peixes ali, pessoal Mas eu não garanto que eu vou conseguir mostrar pra vocês Porque às vezes eles tiram O peixe dali Mas eu vou ver se eles estão ali Deixa eu cortar a caminha aqui pra vocês poderem ver um pouquinho O chavariz Geralmente ele costuma ficar ligado Mas... Hoje ele tá desligado Eu espero que você tenha dificuldade Seja mais fácil Ele é um choque Tchau E aí Você fica até a caminha aqui E aí Amém Pode ver É Ele é o rato Só um Ele é muito importante Então Tchau. Aqui é uma pontezinha que atravessa de um lado para o outro da praça. Vamos ver se dá para ver os peixes. A água está muito suja. Ah, não. Tem sim. Aqui eles aqui. Ali tem um laranjado bonito. Eu sempre choro naquele laranja quando eu venho aqui. Aqui é o tanto de peixe. Aqui na praça. Olha os tantos peixes. Tudo grandão. Pegar aqui, Jesus. Só você entrar aqui dentro. Olha ela filmando. Olha os peixes. Aqui ninguém pega não. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, então. Vai encerrar o vídeo aqui, pessoal. Pessoal, é isso aí. Vai ficando por aqui. Gravamos esse vídeo aleatório para vocês. Espero que vocês gostem. Você que é novo, for ver esse vídeo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Se inscreva, né, mozão? Isso aí. E aqueles que já estão com a gente, continuem conosco, nos apoiando, nos dando essa força que nós aqui vamos ficar muito felizes. E o meu irmão Adilson. O meu irmão Adilson, que está na ligação. Minha mãe também está aqui. Benção, mãe querida. É isso, pessoal. Fui. Olha lá o meu irmão aqui, para o pessoal ver. Mostra a careta aí. Coloca o boné aí. Mostra o luminol aí lá. Aí, olha. Está gravando o vídeo aqui. Espera aí. Ele tem que ficar em tela maior. Fica você em tela maior aí. Olha lá. Acende a luz aí. Olha o pessoal ver o sequelo. Aí, olha. O meu irmão Adilson que grava vídeo para vocês. Olha aí, pessoal. Aí, olha. Canal Cia Plus. Isso. O meu irmão... Aí, esse aqui é o meu irmão Adilson que grava vídeo para vocês aí na feira de Aparecida. Segue o canal Cia Plus, dando essa força para eles. Para ele, quer dizer. Beleza, pessoal? Aí, olha. Dá tchau, pessoal, irmão. Todo mundo junto. Olha lá. Dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Aí. Tchau, gente.